Alô meu amigo Jess, alô Dona Naninha na Rua 1, oi! Dona Naninha na Rua 1, Ivoneide, aí no bairro das Pedrinhas e desde já agradecer a todos vocês que estão curtindo as minhas publicações, Rafael Raio E aqui é chique-chique, viu pessoal? Aqui tá tudo bem, graças a Deus Mandar um abraço também para meu amigo Edson, do grupo Gentil do Ouro, Pastor Edson A todos vocês do grupo Gentil do Ouro aí, um abraço O pessoal que curta minhas publicações em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, vocês de Pernambuco, Petolina Então a gente tenta agradar a cada um de vocês aí que estão com saudade de nossa cidade que é chique-chique Estamos ali próximo à equipadora Espeté, que é ao lado da holista, nosso amigo Peté, um abraço Alô professor Raimundo, alô Rogério Sena, alô Delívio, alô Lívio, alô Yasmin, alô Antônio A vocês que estão em Itu, São Paulo Então pessoal, muitas vezes o pessoal diz assim É Raio, comenta, comenta aí no grupo Aí eu não posso responder Responder porque não tenho a cota de resposta Então o administrador tem que liberar os comentários Tem que liberar aí Para que eu possa Respostar seus comentários Então algum grupo aí Eu não estou conseguindo Respostar os comentários Porque O administrador tem que colocar em comentário Em comentação aí Para eu poder Respostar cada um de vocês Então Não tem como eu Enviar uma resposta para vocês Às vezes vocês deixam o comentário E eu não tenho como Eu te enviar Uma resposta Entendeu pessoal? É isso que acontece Então pessoal É Mandar um alô para aí Uma confecção Nossas amigas aí Onde vende perfumaria Vende tudo, né pessoal? Vende roupa Tudo de confecções Né? E aqui Está aquele sol Começou aquele sol E aqui está tudo bem Viu pessoal? Aqui está tudo bem Aqui é chique, chique Alô meu amigo Renato Norasco Minas Gerais Alô Ramon Oliveira Alô Domingo Alba Todos vocês Pessoal aí Do grupo Gentil do Ouro Também Aquele abraço Vocês de Pupiara Região de Erecer Barreira Luiz Eduardo Goiás Goiana Aparecida de Goiás Brasília São Paulo Itaquera Vocês de Sorocaba Né? Aquele abração Alô Joemes Alô meu amigo Almir Em Clementina Ivan Capelão Aquele abraço A João Luiz Né? João Luiz Com a mão Alô Cláudio E mais tarde Pessoal Vou mandar um alô Para todos vocês Aqueles vocês Que estão pedindo alô Que estão seguindo Meu zap aí É 74 981 30 58 46 Rafael Raio Alô Cláudio Ouro Alô Cláudio Alô Cláudio Alô Cláudio